Vou viajar agora Sair por aí sozinho Não vou esquecer os problemas Nessa viagem não quero pensar em nada Que possa me apagar O meu poder do que vai Depois eu volto para esse mesmo lugar Onde tudo começa a usar Nessa viagem não quero pensar em nada Que possa me apagar O meu poder do que vai Depois eu volto para esse mesmo lugar Onde tudo começa a outra vez Vai não Nem completa não vai Carlão Vai Vai arrombado Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Já acabou a água Do que eu fiz Já Olha isso Você comprou foi raio Sai de casa pra estudar Meu pai me deu muito dinheiro Pra outra cidade eu tive de ronda Mas em compensação Eu fiquei muito feliz Chegando lá nesse lugar Um pouco desse dinheiro eu fui gastar A amiga minha me falou Pode deixar que eu pago O seu dinheiro E ela guardou Mas só que não foi pra mim Com o meu dinheiro Ela se divertiu E eu pensando no que eu vou falar Se do dinheiro O meu vai Perguntar E pra piorar a situação A vida tem que ir lá e o fim Então eu peguei sua mão Eu peguei seu nome E ela me falou Meu lindo Meu nome é João Meu nome é João Eu perdi meu dinheiro E pra piorar a situação Eu conheci o João Meu nome é João E para piorar a situação